amiguinhos agora quem que você vai maquiar filha a mamãe a mamãe porque a MC Divertida a Valentina Fontes e a Maria Clara já estão maquiadas ela vai passar creme na mamãe ó vou tirar o óculos bem pouquinho hein vem passa nos meus braços é parece que deu bom um pouco de creme aqui meu Deus olha amiguinhos ó vou passar um pouquinho um pouquinho de creme deixa eu virar assim para os amiguinhos verem eu nem passei maquiagem nenhuma porque eu vim direto para a Aninha fazer a maquiagem da mamãe ó tá penteando o meu cabelo e agora o que que você vai passar sombra eu quero essa rosa bem bem pink aqui ó eu vou pôr agora na sereia da sereia você tem essa também bem linda né eu vou pôr essa rosa deixa eu abrir aqui para você então vou virar assim para os amiguinhos ver tá bom você maquiando a mamãe olha tá usando um pouquinho de cada uma pessoal hoje é o dia de beleza de beleza salão de beleza tô ficando linda dia de beleza com a turminha todo é o Lóis Lóis quem que tá com a gente aqui filha no dia de salão de beleza não 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 o Lucas é o que mais vai passar outro olha a turma da galinha pintadinha também tá aqui viu pessoal com a gente e aí galerinha vocês gostam de brincar de salão de beleza eu a Aninha nós amamos brincar de salão de beleza e olha a Aninha vai tentar minha unha então como você já não vai eu vou pôr meus óculos olha a Aninha tá pintando minhas unhas ó agora ela é manicure também tô precisando mesmo fazer as unhas filha olha a rosa hum tem um cheirinho tão gostoso esse esmalte da Barbie tem um cheirinho de perfume vocês sabiam Oi Maria Clara você gosta de passar esmalte da Barbie eu amo passar esmalte da Barbie vejam só deixa eu mostrar aqui para os amiguinhos quando você fala olha é essa Maria Clara Oi pessoal tudo bem com vocês olha hoje é o dia muito legal dia de salão de beleza não vejo a hora de fazer e também as minhas unhas depois olha que eu maquiagem ó falta mais unha para você pintar ó e aí galerinha eu sou a galinha pintadinha eu estou ansiosa para fazer maquiagem arrumar o meu cabelo eu estou ansiosa e o que você tá fazendo o que eu vou fazer uma coisa olha pessoal hoje é dia de manicure dia de maquiadora dia de cabeleireira e tem aqui comigo e com a Aninha a turma do Lucas Neto a turma da Maria Clara e JP turma da galinha pintadinha a MC divertida a Valentina Ponce o que mais filha os dos Aventureiros da Minnie Mouse e dia de maquiagem o que você tá passando na minha mão a você é muito habilidosa viram só que eu como que a Aninha lá ela gosta de brincar de salão de beleza pessoal agora agora você deixa eu fazer maquiagem você então tá eu vou fazer então eu vou começar ó não vou começar pela maquiagem cadê aquele coisinho de maquiagem fica olhando ali para os amiguinhos vou tirar esse esmalte e isso vou fazer uma maquiagem bem linda na Aninha olha tá ficando linda hein vou passar mais pessoal vou passar um rosa pink que a Aninha gosta muito de rosa fecha os olhos e roxo e azul você gosta também não gosta não esse aqui é rosa fecha os olhos e olha lá para os meus amiguinhos fecha os olhos isso agora vou passar você gosta de azul pode olhar vamos passar azul agora olha amiguinhos vou passar o azul depois é o roxo depois é o roxo olha Maria Clara o JP o Lucas Neto a Gi estão só olhando a Aninha caiu estou só olhando a Aninha fazer maquiagem eu amo fazer maquiagem na Aninha sabia amigos caiu o esmalte caiu o esmalte cadê a tampinha dele aqui ó a tampinha dele tá aqui ó tá ficando bonito deixa eu passar mais aqui ó ficou normal isso deixa eu passar aqui ó deixa eu passar aqui ó aí ó fecha os olhos e olha lá para os amiguinhos olha amiguinhos agora eu vou passar o gloss na Aninha só assim então passa olha lá para os amiguinhos eu vou passar a Aninha sabe se maquiar também ó a Aninha sabe se maquiar também ó viu Galinha Clara viu viu o MC divertido a Valentina Pontes e a turma da galinha pintadinha também aqui só que olho no salão de beleza com a Aninha e a mamãe vocês estão gostando deixa o like hein siga a gente no Instagram né filha olha a Aninha ficou linda ficou muito linda eu vou pegar aqui o celular fecha os olhos olha lá para os amiguinhos olha amiguinhos agora eu vou passar o gloss na Aninha não quero passar só assim então passa olha lá para os amiguinhos eu vou pôr o espelho Galerinha e aí ó olha só a Aninha tem ali atrás umas clientes ainda esperando ela para ser atendida porque ela atendeu a mamãe vejam só minha maquiagem passou gloss olha a maquiagem da Aninha fecha os olhos para os amiguinhos ver você olha a Aninha fez uma maquiagem bem legal espero que vocês tenham gostado deste vídeo então a Aninha vai atender as outras clientes eu vou gravar ela aqui atendendo as clientes dela e aí vocês vão deixar o like se vocês gostaram do vídeo tá bom então ó um beijo beijo até o próximo vídeo e aí olha aqui vamos pôr bem de perto fecha os olhos e aí